O sábado em Planaltina, cidade a 20 quilômetros do Distrito Federal, começou com música, dança e muita animação. Cerca de 100 jovens participaram das comemorações do Dia Internacional da Juventude. Mesmo em tom descontraído, eles têm na ponta da língua o papel que devem desempenhar na sociedade. O jovem é a revolução, é a cultura, é o que traz a vida e é muito importante que a gente faça parte disso tudo e mostre ou, sei lá, revela o mundo, nossa cultura, nosso país. Hoje em dia os jovens eles são o futuro do Brasil, com a influência dele na política, na cultura, tudo ajuda muito a formar um Brasil melhor pra gente. E para que jovens com baixa renda possam ter mais acesso a cultura e cidadania, a Secretaria Nacional de Juventude criou a ID Jovem, que oferece meia entrada em diversas atrações. E nesse sábado, além de se divertir, os jovens também puderam tirar a carteirinha e conhecer os benefícios que ela oferece. As comemorações realizadas pela Secretaria Nacional de Juventude aconteceram em três cidades do Distrito Federal. O dia 12 de agosto é celebrado em todo o mundo e é uma maneira de valorizar esse público. O governo quer fazer uma demonstração de que a agenda pública trará para a pauta essa temática e de que nós iremos cumprir as diretrizes do Estatuto da Juventude garantindo direitos aos jovens no Brasil. A ID Jovem é um benefício para pessoas de 15 a 29 anos que tenham renda familiar menor que dois salários mínimos. Para fazer, basta ter o número do NIS em mãos e acessar o site da Caixa Econômica. Rafaela aproveitou a festa e veio fazer a ID Jovem. Ela disse que fica feliz dos jovens estarem sendo mais valorizados e garante que vai aproveitar bastante os benefícios. Vou aproveitar para sair mais, para ir no teatro, ir no cinema e ir em lugares para adquirir mais cultura, mais conhecimento. Acho que incentiva os jovens a conhecerem mais coisas.